Por essa situação técnica, a gente já restabeleceu. A gente agradece aí a sua gentileza. Primeiro eu queria fazer uma pergunta no sentido... não é muito comum no futebol... A gente sabe que o futebol, vários clubes acabam devendo e os jogadores fazem acordo e tal, mas não é muito comum um jogador sob contrato com o clube, como é o caso do Barlet, entrar na justiça. Por que chegou a esse ponto um jogador com direitos econômicos e federativos valendo com o Ceará, entra na justiça? Porque isso acaba ocasionando uma série de situações. O que fez com que vocês entrassem efetivamente na justiça? Olha, na verdade isso é extremamente comum. É que vocês estão acostumados com essa fase dos últimos anos de Fortaleza, Ceará, dois clubes que o Ceará esteve na Série A por anos, é um exemplo de administração. Talvez hoje esteja passando por dificuldades, o que é evidentemente normal no futebol. Mas isso é normal. Aqui, por exemplo, aqui no escritório, somente nesse começo do ano, nós devemos ter entrado com uns 30 pedidos de rescisão indireta via judicial de todos os clubes do Brasil. O que acontece? Nós temos hoje a Lei Geral do Esporte, e a Lei Geral do Esporte é bem clara. Quando ocorre o atraso por dois meses, e esse atraso pode ser tanto do salário, como do direito de imagem, ou do FGTS, ou também 13º, férias e demais, mas qualquer outras verbas, incluindo no contrato, o atleta que tem esses vencimentos em atraso, ele pode entrar com esse pedido de rescisão contratual. E foi o que ocorreu no caso dos dois atletas, tanto do Barleta como do Zé Roberto. Do Zé Roberto é uma situação um pouco mais peculiar, porque em 2022 ele já tinha débitos créditos, se não é melhor dizendo, com o Ceará, ele tinha os salários em atraso, férias, décimo terceiro, direitos de imagem. Foi feito um acordo, parcelado esses valores para serem pagos durante o ano de 2023, porém o clube deixou de pagar esse acordo. E não somente isso, ainda deixou de pagar os salários de 2023. Além de FGTS, enfim. Tentamos um diálogo, os atletas tentaram, por diversas vezes, resolver isso amigavelmente, até seus representantes tentaram, e somente com respostas evasivas, mas sem um prazo para quitação, eles tiveram que buscar socorro na justiça. E consequentemente, esses atrasos geram a rescisão de contrato. E não somente isso, nós temos um problema muito grave, até para o futuro do clube, é que a consequência de uma rescisão contratual, a rescisão indireta, a pena para o clube é arcar com o restante dos salários até o final do contrato, que é a cláusula compensatória. Então, explicando didaticamente, o atleta fica livre, se transfere para um outro clube, e o clube terá a obrigação de pagar a cláusula compensatória, que são os salários até o final do contrato. Então, veja o problema que um atraso de dois, três meses, pode ocasionar. Perfeito. Felipe, é por isso, desculpa te interromper, é por isso então que a...